Olá doçuras, uma boa noite para todo mundo aí da minha página do meu canal no YouTube receitas de bolo da Mahara aqui. Hoje como prometido eu vim aqui gravar o vídeo do bolo vulcão de chocolate de brigadeiro que eu postei um vídeo perguntando quem gostaria que eu fizesse passo a passo desse bolo então hoje eu tô aqui pra gravar vou começar pela massa tá pessoal essa massa é uma das massas que eu utilizo ela é batida no liquidificador eu quis passar mais prática pra você tá então eu vou começar botando os ingredientes tá são quatro ovos vou colocando tudo dentro do liquidificador 4 ovos 3 4 colheres de chocolate em pó eu tô usando cacau 70% vocês podem estar utilizando 50% uma duas três quatro duas xícaras de açúcar lembrando que vocês podem estar utilizando qualquer outra massa de chocolate da preferência de vocês tá pode ser até mesmo como mostrou naquele vídeo pode ser até uma massa pronta da preferência de vocês tá fica a critério de vocês a massa de chocolate que vocês vão estar utilizando eu só tô passando uma receita de massa de chocolate para vocês que eu utilizo umas uma das que eu utilizo agora ó duas colheres de sopa de manteiga manteiga sem sal aqui três xícaras de farinha de trigo a xícara aquela normal xícara de café mesmo as minhas xícaras são bem grandonas tá bom já agora eu vou bater todos esses ingredientes por cinco minutos no liquidificador tá gente vou fechar aqui o meu vou bater por cinco minutos em velocidade alta voltando aqui pessoal bati por cinco minutos a minha massa agora vou colocar aqui e para poder misturar o fermento com uma massa bem cremosa com uma massa bem cremosa agora vou colocar duas colheres de sopa de fermento tá agora vou mexer aqui no céu bem devagarinho mexer bem devagar misturar bem devagar o fermento tá uma sujeirinha tá pessoal mas faz parte qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder a todo mundo bom tá pronta a minha massa misturei agora vou colocar aqui na minha forma eu só untei com um pouquinho de manteiga tá vocês podem estar utilizando qualquer outra forma não precisa ser essa em especial tem até aquelas de pudim outras de bolo também que tem o furo no meio para poder para porque o bolo vulcão tem que ter o meio ali para poder cortar na hora e agora agora eu vou colocar no forno pré-aquecido em 180 graus o meu bolo e vou deixar por aproximadamente 40 minutos isso depende muito de forno para forno né pessoal não quer dizer que vai ficar exatamente 40 minutos no forno de vocês ó a massa ficou linda agora eu vou colocar no forno tá bom enquanto o nosso bolo assa eu vou preparar a calda que vai por cima tá a minha calda hoje eu vou fazer ela com leite condensado eu vou fazer com bastante porque eu quero que fique bem farto ali em cima tá pessoal vocês podem estar colocando três aí fica a gosto de cada um então eu coloquei aqui mais ou menos 50 gramas 60 gramas de cacau 70 por cento e mais 100 gramas de um chocolatado normal eu gosto de dar de fazer essa mistura entre os dois tá que eu gosto que fique mais para doce do que para amargo então eu vou colocar aqui os quatro leite condensados a marca que eu uso aí tá lá que mas vocês podem estar utilizando aí o leite condensado da preferência de vocês tá bom vamos estar acrescentando também duas caixinhas de creme de leite tá pessoal vai ficar muito gostoso também e vai ficar mais suave não vai ficar tão doce tá bom eu vou colocar minha misturinha aqui já chocolatado com cacau 70% quem gosta de mais amarguinho pode estar utilizando só o cacau mais cacau mais cacau e quem gosta de mais doce pode estar colocando mais a chocolatada agora vou levar ao fogo vou ficar mais ou menos uns 10 15 minutinhos porque eu não quero isso que nem em ponto de recheio nem em ponto de brigadeiro eu quero ele bem molinho mesmo que é para colocar por cima do bolo entrar no furinho do bolo e quando cortar sair tudo para fora então vamos lá ó levei ao fogo fogo baixo tá pessoal vou mexendo bem devagarinho para se misturar bem o cacau e o achocolatado com o leite condensado tá e aqui eu vou ficar uns 10 minutinhos mexendo ele sempre sem parar para ele não queimar tá bom e depois vou esperar ele dar uma esfriadinha um pouco e voltar colocando já direto no bolo tá bom ó pessoal já tô aqui passando uns 10 12 minutinhos mexendo em fogo baixo como eu falei para vocês bem devagarinho ó esse é o ponto que já dá para desligar e botar ele esfriar numa bacia numa tigela onde vocês preferirem tá então eu vou desligar o fogo aqui vou botar ele aí esfriar para depois poder botar ele em cima do bolo tá bom ó pessoal voltando aqui esse aqui é o ponto que tem que ficar a cobertura que ficou a minha no caso ó ó ó esse é o ponto tá o meu bolo já tá assado aqui já tá pronto eu preferi tirar a tampa porque eu acho que ele fica mais úmido quando tira a tampa não gosta daquela casquinha que cria embaixo em cima então o meu eu faço assim tá bom vou colocar aqui vocês vão colocar só no meio primeiro pode pegar bem ó sem dó e piedade aí eu não vou colocar mais porque o meu prato não vai resistir então já vou colocar o chá mais pra cá deixa o recheio não vazar e vou finalizar polvilhando com cacau ó já tem meu cacau aqui ó 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 parte mais esperada, que é cortar ele, pra vocês verem, vou deixar a mulher aqui, vou colocar minha faca aqui pertinho, deixa eu ver onde nós vamos, deixa eu puxar um pouquinho pra cá, gente, demais isso aqui, ele já tá querendo se partir por conta própria, vou cortar aqui um pão, ó, aí gente, é isso aí, ó, o prato não vai resistir, vai escorrer, ó, podem molhar todo o bolo depois, podem botar em cima da fatia do bolo depois, aqui, ó, peguem depois aqui e coloquem aqui, olha que delícia, ó, a colher tá, ó, como fica macio a massa, ó, ó, bem macia, ó, ó, uma delícia, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou deixar a receita todinha no primeiro comentário aí do vídeo, tá bom, pessoal? Não dá pra mostrar mais muito aqui, que escorreu pra todos os lados, mas é assim mesmo, tá bom? Um beijão pra todo mundo, segue, curte a página aí, o canal também, Mahara Bortolotti, lá no YouTube, e vamos pegando as receitas aí, um beijão e boa noite pra todo mundo! Ó, pessoal, aqui, para a hora de sacrifício, agora, mostrar pra vocês, bem de pertinho, olha, e olha. Tchau, tchau, tchau.